Como nas edições anteriores, haverá diversas atividades na Praça Pericamisão e o comércio ficará aberto até às 5 horas da tarde. O foco principal serão os atendimentos na área da saúde. As pessoas que ainda não se vacinaram contra a gripe A podem aproveitar o dia para se imunizar. Pontos estratégicos serão montados em toda a cidade, inclusive na praça onde estarão concentradas as atividades relacionadas ao dia D. Podem se imunizar apenas os doentes crônicos com menos de 60 anos e pessoas entre 20 e 29 anos. Isso porque as vacinas especiais que imunizam as gestantes e crianças com menos de 2 anos estão em falta no município. O dia D oferece atividades para toda a família. As crianças podem se divertir na área de lazer montada para elas. E os adultos, além de fazer compras no comércio, poderão desfrutar das ações sociais promovidas pela CDL e entidades parceiras. As crianças podem se divertir na área de 2019.